Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje, de novo, hoje tem revisão. Vamos rever um pouco mais do que você aprendeu até agora nas aulas de História. E, claro, se a gente vai rever o que teve de assuntos importantes em História, mais uma vez vamos conversar sobre ele, o seu amigo que você estava com saudades e está matando as saudades agora. Vamos falar de Getúlio Vargas. Boa! Então, na aula de hoje, as principais características desse governo dele entre 1930, quando ele assumiu, até 1945, quando encerrou o primeiro governo do Getúlio Vargas. E ainda, o que foi esse Estado Novo? Essa fase do governo dele, de 1937 até 1945, é o que a gente vai relembrar na aula de hoje. Então, você lá que ficou meio em dúvida, não entendeu algo, aproveita a aula de hoje e vai lá. Não esquece, você que acessa pelo Classroom, de clicar no link da chamada, responder a sua chamada, ficar lá, garantir sua presença. Você, e ainda fazer os exercícios no Classroom. E você, que assiste pela televisão, não esquece de apresentar os exercícios na escola. Legal? Podemos continuar? Então, para começar a aula de hoje, essa imagem, dê uma olhada nela. O que essa imagem te faz lembrar sobre o governo do Getúlio Vargas? Olhar essa imagem. Do lado esquerdo, Getúlio Vargas, muito grande, maior que todo mundo, e olhando essa população e guiando essa população. Repare que são jovens, são crianças, são jovens, a bandeira do Brasil fortemente presente aqui entre eles, então, os símbolos nacionais, e todos, então, olhando com expectativa para o Getúlio Vargas. Esse líder, esse guia da população, o guia dos jovens, aquele que está ensinando as nossas crianças. Então, você já percebeu que na aula de hoje, vamos falar sobre populismo, sobre propaganda, sobre esses elementos do governo Getúlio Vargas. Legal? Podemos começar, então? Para a gente começar, você tem aqui duas imagens, que ainda, nesse governo constitucional, com a Constituição de 1934. Lembra que o Getúlio Vargas, então, foi eleito indiretamente, indiretamente, ele não foi votado pelo povo, foram os deputados constituintes que o elegeram presidente. Então, ele iniciou esse governo agora seguindo a Constituição. Você lembra que a próxima eleição seria dali quatro anos, então, no ano de 1938. e o Getúlio Vargas não poderia concorrer à reeleição. Era um mandato apenas de quatro anos. Essa era a ideia. E esse período, então, é chamado de governo constitucional, que seguia uma Constituição, um conjunto de leis. E aqui, dois grupos, então, esses cartazes mostram que eram grupos rivais entre si e que conseguiram atrair grande apoio de parte da população para cada uma de suas ideias. Desse lado de cá, você tem um cartaz da Ação Integralista Brasileira, A e B. Boa! Então, você tem esse cartaz da E-B e tem os símbolos aqui. A palavra Anauê, lembra? Uma palavra tipicamente brasileira, em Tupi, Guarani, que significa algo como você é meu irmão, você é meu parente, ou seja, você está comigo. Anauê, que era essa saudação desses integralistas, além da roupa verde, característica, e desse símbolo, que é a letra sigma, a letra grega sigma, a ideia de soma. Todos unidos, somando, para formar um governo, um líder forte, um governo forte, que faz a nossa vida melhorar. Você vai lembrar que a Ação Integralista Brasileira tem clara inspiração no fascismo italiano. Essa associação é bem clara aí. E quando a gente for estudar fascismo italiano em próximas aulas, você vai lembrar dos integralistas do Brasil na mesma época. Lembra que os integralistas eram liderados pelo escritor Plínio Salgado. Já a imagem mais à direita mostra o líder da Aliança Nacional Libertadora, o Luiz Carlos Prestes. Sim! O mesmo da coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, que voltou para o Brasil depois de ficar refugiado um tempo, depois da coluna, e liderou essa Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma inspiração na União Soviética, no socialismo da União Soviética. As ideias, então, de pão, terra e liberdade para a população brasileira. Então, dois grupos rivais entre si, com ideias diferentes, mas que conseguiram mobilizar parte da população para as suas ideias. Há essa disputa bem importante no governo constitucional. Aqui você tem a imagem do Luiz Carlos Prestes, em 1937, no seu julgamento, e aqui, da sua companheira, Olga Benário, essa judia alemã treinada na União Soviética e que vem para o Brasil ajudar o Luiz Carlos Prestes a organizar um golpe para tornar o Brasil um país socialista. O nome desse golpe frustrado, então, os adversários deram o nome de Intentona Comunista, lá no ano de 1935. Então, Intentona Comunista, feita por esses dois líderes, que é essa tentativa de golpe feita por militares que tinham esses ideais comunistas e contra o Getúlio Vargas. As tropas legalistas, ou seja, as tropas federais, venceram esses revoltosos e, então, esse episódio ganhou o nome de Intentona Comunista, um golpe frustrado, uma tentativa de golpe. E é a partir deste golpe que o Getúlio Vargas se aproveitou, aí no ano de 1935, ele se aproveitou para ele, depois, ter o seu iniciar a ditadura conhecida como Estado Novo. Essa ameaça comunista que rondava o Brasil foi usada pelo Getúlio Vargas como pretexto para a sua ditadura. Legal? Aqui, você tem o Getúlio Vargas fazendo um pronunciamento em rede nacional de rádio no dia 10 de novembro de 1937. Está o Getúlio Vargas falando para as emissoras de rádio, contando sobre o Plano Coen. O Plano Coen que levou à decretação do Estado Novo. Pergunta para você, o que foi o Plano Coen? do Plano Coen 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto